E ae fião, véio zica, tu tá meu, disse assim, mó zica, mó zica, tu tá meu, disse assim, é o véio zica, que é mó fita, mó treta, vamos falar aqui rapidamente pra você sobre o famoso comando Wagner, que tá aí, o pessoal aí falando na parada, que agora o Putin cai, então vou desligar aqui, tá ligado, racionais, preto zica, e aí vai o véio zica aqui, véio, então é o seguinte filhão, comando Wagner, em primeiro lugar, esse grupo foi criado em 2014, se não me falha a memória, nos conflitos lá da Ucrânia, parece que na questão da Crimeia, quando aconteceu todo aquele processo, é um grupo paramilitar, ou grupo de mercenários, como você quiser dizer, né véio, porque, né, é, o pessoal às vezes vai, é mercenário ou paramilitar? Os paramilitares são mercenários, eles recebem uma grana, é uma grana até interessante, e vão arriscar a vida aí, né, pra fazer mais lambança no mundo do que já tem. E aí, quem cria esse grupo é um indivíduo, um tenente coronel da Rússia, chamado Dmitry Utkin, que vai criar e vai dar o nome a esse grupo de Wagner, porque ele era fã de Adolf Hitler, e Adolf Hitler, é aí que eu falei, Adolf Hitler é de esquerda, tenha paciência filhão, se liga mano. E é o seguinte, é, voltando aqui, ele, ele, ele era fã de Adolf Hitler, e Hitler era fã de Wagner, de Richard Wagner, grande compositor, que inclusive por muito tempo foi proibido de tocar lá em Israel, né, as músicas de Wagner. Eu não me lembro qual foi o maestro, se foi Zubin Meta, que, ou Leonard Bernstein, acho que foi Leonard Bernstein, que fez uma primeira, uma vez, uma sinfônica, putz cara, acho que de Nova York, que foi lá no, 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 em Israel, tocou aquilo ali, foi um escândalo na época, mas ele dizia que a arte não tinha fronteiras, mas não é isso aí. Então esse comando Wagner, velho, ele recebe um, ele é um grupo paramilitar, como tem vários, até nos Estados Unidos tem grupos paramilitares, como também tem na Europa, como também você encontra aí grupos paramilitares na Venezuela, e etc, etc, etc. E esse grupo, então, ele, dia 23 de junho, né, ele é formado primeiro por 25 mil soldados, então é um grupo poderoso, um grupo que são caras muito treinados, ele é dominado por um cara, é comandado por um indivíduo aí chamado Yavegni Prigozin, se não me falha a memória, Yavegni Prigozin, que era de São Petersburgo, terra de Putin, e aí depois foi preso por roubo, se não me falha a memória, depois ele monta o carrinho de cachorro quente, mas aí se aproxima de Putin, faz o restaurante, vai fazer toda a comida para a escola russa, e aí a corrupção, né, meândrica ali, até que aí depois ele vai fazer um grupo paramilitar que dá muito mais dinheiro, aliás, pessoal, se você não sabe, pô, a Rússia ganha dinheiro pra cacete com armas, por isso que as guerras continuam, você tá achando que a guerra continua por causa de justiça e liberdade? Tenha paciência, vai pro mundo de Nárnia, filhão, existem interesses econômicos aí brutais. Esse grupo, comando Wagner, ele foi utilizado, antes de entrar no dia 23 de junho, em várias ações, já foi usado na Líbia, Líbia de Muammar Gaddafi, entre 2019 e 2020, é utilizado até hoje no Mali, o Mali que está vivendo, vivenciando, quase ninguém fala na imprensa isso, mas uma fragmentação do país, República Centro-Africana, na Ucrânia em 2014, depois de 2021 e hoje, ele foi utilizado na Síria, em 2015, aqueles combates que você tem, principalmente aos rebeldes sírios, e foram eles que detonaram o meio mundo, inclusive o ISIS, Sudão, o Sudão, que é um país que teve há pouco tempo atrás, aí a questão de Darfur, a gente tem alguma coisa, temos na internet, nas nossas playlists sobre África, sobre isso, e o Moçambique, então você vê que o grupo está envolvido em várias situações, e no dia 23 de junho, reza a lenda, porque sempre são lenda, depende do ponto de vista, esse grupo, ele estava acampado, próximo de uma cidade, chamado Rostov, 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 da Ucrânia, realmente, ele descobriu a pólvora, porque, Rostov, Rostov, Rostov ali, naquela região ali, riquíssimo em recursos, bom, a Ucrânia, rica em recursos ali, já falamos até, que já sofreu por isso, é um grande celeiro agrícola da ex-União Soviética, da Europa Oriental hoje, só ele que sabe, que tem recursos ali, e aí, ele diz que foi atacado, e aí, ele declara, entre aspas, um avanço, uma guerra, entre aspas, tá, que não é, ao governo russo, e avança com as suas tropas, para Moscou, dia 24 de junho, 24 de junho, foi lançado na Rússia, o protocolo antiterrorismo, aí o avião do Putin sai, igual acontece nos Estados Unidos, com o Air Force One, fica no ar ali, cercado por caças, e você não para, mas ninguém sabe se Putin realmente, está ou não nesse avião, essa é outra situação, aí depois, ficaram, ah não, vamos fazer, vamos conversar, e eu sei que eles tiraram, e Putin já falou, que as sanções serão, brutas em cima do líder, ou você está achando, que Vladimir Putin vai aliviar, mano, não vai aliviar, filho, é, e pode ser até, que façam um acordo, ah, fizeram um acordo, já falei para vocês, e repito no canal, nesses vídeos, que nunca são assistidos, guerra não tem amiguinhos, guerra não tem relacionamentos pessoais, são situações, que acontecem pontuais, e que aquele amigo de hoje, é o inimigo de amanhã, que pode se tornar o seu grande amigo, de depois de amanhã, e que depois, pode juntar-se com outro, para tentar te destruir, é assim que funciona a guerra, é lógico, que esse grupo comando Wagner, alimentado pelo governo Putin, principalmente de armamentos, indivíduos, que devem ter tido, cremos nós aqui, é, é, instruções, por exemplo, com membros do Spetnaz e da KGB, Spetnaz é a maior tropa de elite, que existe dentro do planeta, e o pessoal está preocupado, vendo que Putin vai cair, filho, ou, vamos escutar um racional isso aí, mano, entendeu, porque, você deve estar no mundo de Nárnia, Putin, no começo do século 21, foi considerado o homem mais poderoso do planeta, certo, não fala tolice, ah, mas os caras aí, estão falando, que vai crescer a guerra mundial, é nós que heróis, acredita no que você quer acreditar, e a guerra vai continuando, e vai gerando grana, mano, é assim que funciona, ligado, é, como se fala, uma bala, a escolha é sua, tamo junto, é outro vídeo, que vai chegar com um negócio de notificação, porque eu coloquei a música dos nacionais, e ninguém do hip hop, divulga nosso canal, valeu, fião, é nós, é nós, é deprimente, inocente, não mora com a frente, dificadamente, o pensamento desse consequente, vixi, 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 oito minutos, vai lá, fica bom, aflita, puta meu, disse assim,